Gente, eu acabei de ver o Face passando ali, eu não sei se o Face apareceu aí Porque eu tô muito ansiosa, porque ele vai me dar a roupa dele a mais Porque eu vou mostrar pra vocês Pela janela Gente, eu não sei se vocês estão vendo o Face ali O Face branco, mas ele é o raro, porque ele é brilho A parte to...